É domingão, domingão lindo, domingão maravilhoso, olha só que coisa maravilhosa Dia de ouvir uma música, dia de ficar em casa, ouvindo música E vamos escolher um CD aqui atrás pra vocês Eu vou indicar um CD, qualquer um, aleatoriamente, que eu vou puxar aqui E indicar pra vocês E vamos ver qual que é essa bagaça de hoje que eu vou indicar pra vocês Sem muita enrolaciones Vamos nessa, meus amiguinhos Coloca a mão aqui, deixa eu ir, coloca a mão na cabeça Dá uma rodadinha, vai beijando gostoso, vai nozando um dia Ir na cabeça, no joelho, seu burro Vai, vai, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cima Eu não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar Este, não, este aqui não Este aqui Hum, já vi que é digipeque Já puxei um digipeque aqui Puxei, tirei, tirei Tirei o CD aqui, vamos ver qual que é o CD que eu vou puxar pra vocês E o CD é esse aqui Halloween Light the Universe Este aqui é um EP Um single É um single Do Halloween Se não me engano é um single do... Cadê, 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 cadê Não estou achando Aqui É um digipeque também Que tá por aqui perdido em algum lugar É o do Keepers The Keeper of the Seven Keys Parte 3 Tá? É um digipeque que tá perdido em algum lugar aqui em cima Não sei aonde está Mas o da do outro lado também Que eu dividi aqui Então Mas aqui nós temos algumas músicas Light the Universe I Could Fly Muito fantástica essa música E o videoclipe do Light the Universe E a música Revolution É... A Light the Universe é com a Candice Knight Pra quem não conhece, Candice Knight É a vocalista do Blackmore Knight Que é a esposa do Rich Blackmore Ok? Então Light the Universe Do Halloween Este single É um single Porque eu acho que isso aqui é um EP Eu acho que isso aqui é EP Ou é single também Não sei Coloca nos comentários o que vocês acham Se é single ou se é EP Eu acho que é um single Ok? E eu fico por aqui Até a próxima Tchau!